Olá família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje uma receitinha bem gostosa para o almoço de qualquer dia da semana. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um fricassê de frango. Poucos ingredientes, tudo fácil, nada difícil de encontrar, prático e muito rápido, claro, como todas as nossas receitas. No final do vídeo, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então espero que vocês gostem. Atenção aí ao vídeo, os ingredientes, o modo de preparo, nada complicado, tá bom? Então bora trabalhar! Pessoal, para o nosso fricassê, eu tenho um peito de frango já desfiado, eu tenho uma cebola picada em cubos, meio pimentão, aqui eu estou usando o vermelho para a gente dar bastante cor, tá? Eu tenho 200 gramas de requeijão cremoso, uma lata de milho verde, sem a água dele, tá? 200 ml de creme de leite, azeitona, é a gosto, salsinha picadinha, é a gosto, eu tenho aqui duas xícaras de queijo mussarela ralada, tempero, eu tenho sal, orégano, pimenta do reino e tenho batata palha, que também é a gosto, tá bom? Então, bora preparar! Gente, a primeira coisa, eu vou bater o milho no liquidificador, porém eu não vou bater ele todo, eu vou guardar um pouco para a gente colocar na nossa mistura, tá? Então eu vou bater o milho, vou bater o creme de leite e vou bater também o requeijão, tudo junto. Pessoal, está pronto, olha só a textura disso aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha só, fica nessa textura, tá? Agora essa mistura aqui a gente reserva e vamos trabalhar no fogão agora. Pessoal, agora aqui na panela eu vou colocar um fio de azeite e vou refogar a cebola. Junto com o pimentão. Já nessa mistura eu vou acrescentar orégano, sal, pimenta do reino, olha aí. Refoguei a nossa cebola, agora eu vou acrescentar um pouco do milho verde, que a gente separou, e o frango. Já dei uma refogada nisso tudo aqui. Agora a gente vem com a nossa mistura que a gente bateu no liquidificador de requeijão, milho e creme de leite. Olha como que fica. Agora isso aqui a gente deixa ferver um pouco. Você acerta o ponto do sal, da pimenta, tá? Aqui para mim já está bom. Pessoal, agora aqui eu vou acrescentar as azeitonas e vou acrescentar a salsa picada. Olha aí. Está pronto o nosso... Está bem dizer pronto. Agora a gente vai à montagem desse prato. Olha que bonito, gente. Olha que lindo. Olha o ponto, olha a textura. Olha. Pessoal, agora num refratário, tá? Quadrado ou redondo. A gente vai passar essa mistura para cá. Olha aí. Olha só, gente. Coloquei agora queijo por cima para a gente finalizar. E agora isso vai para o forno. Olha só, gente, que maravilha. Forno aí a 200 graus. Somente para a gente gratinar o nosso queijo e aquecer. Essa mistura já está quente. A gente vai dar uma gratinada aqui para poder servir. Ok? Pessoal, olha só. Ficou pronto. Gratinou o nosso queijo. Olha que delícia, gente. O cheiro está maravilhoso. Tem gente que já coloca a batata palha aqui. Você pode fazer isso. Porém, eu gosto de colocar a batata palha no prato, tá? Na hora de servir. Então, ó. Vamos tirar isso aqui. Olha isso aqui, gente. Que indecência. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Agora a batata palha vem aqui em cima. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Olha isso. Aí aqui, ó. A gente finaliza, ó. Com um verdinho por cima, ó. A gente finaliza com um verdinho aqui no prato. Olha aí que maravilha. Agora, meus amores, hora do sufoco, né? Hora difícil. Vamos provar, né? Vamos ver como que ficou isso aqui. Olha só. Gente, muito bom. Maravilha. Maravilha. Pessoal, façam essa receita em casa mais rápido impossível. E resulta num prato daqui. E acompanha uma saladinha de folhas ou um arrozinho branco. Ou até mesmo assim, por não precisa de mais nadar. Tá bom? Então, é isso aí. Volto logo mais com novidades pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.